Música Sábado dia 8 de maio aconteceu o primeiro Open de Futebol no bairro Morada Nova na Praça Abdaladaura. Dez duplas participaram do Open. A dupla Mário César e Clésinho ficou com a segunda colocação e Túlio Gabriel e Clésio ficaram com o primeiro lugar. Também aconteceu o primeiro Open de Peteca com oito duplas. A dupla Kennedy e Luan se sagrou campeã da Peteca. O evento teve o apoio do vereador do bairro Leandro Caixeta, o secretário de Esportes Mauro Henrique Nogueira e o subsecretário Maurílio Gabriel entregaram a premiação cedida pela Secretaria Municipal de Esportes. R$ 250,00 para o primeiro colocado, R$ 150,00 para o segundo, R$ 100,00 para o terceiro. As inscrições foram dois litros de óleo por atleta. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Imóveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em dez vezes. Entrada mais nove no preço de tabela ou à vista com desconto especial. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-800. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda zero quilômetro. A cada abastecimento de 50 reais em gasolina ou etanol ou 100 reais em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios pra você.